A visita ocorreu na sede da Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Blumenau. O convite foi feito pelo presidente de identidade, Carlos Balagamiller. Muito importante porque, além de ser um blumenauense, ex-prefeito, deputado federal, atual secretário da Saúde de Santa Catarina, nós participamos aqui em Blumenau, a AMPE, do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio e temos um representante na diretoria, o Sérgio Pintarelli, a tesoureiro do Hospital Santo Antônio. Então, as necessidades que o hospital passa e aquilo que o secretário pode trazer de benefícios ficou bastante caracterizado. Então, voluntariamente, nós ajudamos o Hospital Santo Antônio e acreditamos que a gestão que o atual secretário de Saúde, João Paulo Klein-Nubim, está dando ao ritmo da saúde em Santa Catarina vai obter bons resultados. Na oportunidade, o secretário estadual de Saúde falou de todo o trabalho que está sendo desenvolvido para melhorar a saúde dos catarinenses, bem como das ações do governo do Estado e até da Câmara Federal. Conversando sobre a situação da questão da Secretaria de Saúde, as ações que estão sendo desenvolvidas aqui, especialmente aqui em Blumenau, a questão do apoio da questão do Hospital Santo Antônio, os demais hospitais aqui da região, fazendo também a avaliação da questão do quadro de saúde em Santa Catarina, dos desafios com relação à questão da rede hospitalar, a questão da judicialização, enfim, os avanços nessa direção. E também, não só na questão da saúde, mas também na condição de representante perante o governo do Estado, a questão até como na condição também do deputado, e alguns encaminhamentos importantes para a associação, para a ANP, no sentido de defender a questão dos micro e pequenos empresários. Parlamentares blumenauenses também acompanharam a reunião. É importante nós acompanharmos as ações desenvolvidas pelo Secretário de Estado de Saúde, mas, sobretudo, também acompanharmos aquilo que está sendo trazido para Blumenau. Aqui ele tem exposto os avanços já nos recursos para o Hospital Santo Antônio, os avanços nos convênios para ampliação das ações, tanto de oncologia, como do acelerador linear, que estão já disponibilizados para o Hospital Santo Antônio, e os novos recursos, como os recursos destinados à construção do Ambulatório da Escola Agrícola, do novo Ambulatório Geral, e também recursos para o término das obras do Hospital da Vila, do Hospital Misericórdia. O balanço vai em duas linhas, né? O primeiro, dos investimentos que o Estado traz também para a região do Vale Itajaí de Blumenau, e também do balanço do próprio mandato legislativo parlamentar de deputado federal do secretário João Paulo. Então, é a oportunidade que a gente tem de trocar experiências nesse sentido, e, acima de tudo, de poder fazer com que a entidade que representa as micro e pequenas empresas apresente as suas demandas também para as áreas específicas. É uma grande oportunidade. Mais do que uma visita, é uma prestação de contas com a nossa cidade, com a nossa região. O ex-prefeito João Paulo, deputado federal e hoje secretário de Estado de Saúde, vem aqui para prestar contas. Mais do que isso, anunciou que ontem foram feitos repasses no valor já maior do que era no passado, mais de R$ 700 mil para o Santo Antônio. Isso é um avanço, uma conquista, e é uma retribuição a tudo que a cidade contribuiu com o João Paulo. O João Paulo tem procurado se dedicar, trabalhando de forma ativa e proativa, no sentido de poder retornar à nossa cidade os investimentos que o Estado pode fazer na área da saúde. E é um avanço, 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 um avanço.